Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vai ser um sarrume-se comigo pra gravar conteúdo, pra tirar foto, gravar vídeo por rios, né, lá do Instagram. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, o nome tá aparecendo aqui na telinha e o link tá na descrição, tá bom? Então vai lá conferir as fotos e o vídeo, né, que eu vou estar fazendo, né, e postando lá, aqueles mini, né, mini vídeos lá do rio do Instagram, tá bom? Mas, né, sem mais enrolação, bora pro vídeo, mas antes de começar o vídeo de hoje, lindona, vou pedir pra você que ainda não é inscrita, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, que é muito importante, que assim que eu postar o vídeo, o YouTube entrega pra vocês, tá bom? Mas também não se esqueça de deixar aquele like, me ajudar demais na divulgação do canal, tá bom? Comenta, curte e compartilha, tá bom? Agora sim, sem mais enrolação, né, bora lá pra vocês se arrumarem comigo. Então, meninas, já estou aqui com a pele preparada, limpinha, hidratada, muito importante, antes de começar uma maquiagem, a estar com o rosto limpo, bem hidratado, pra que a base não craquele, tá bom? Então, bora aí, meninas, um passo muito importante é a hidratação do rosto, tá bom? Eu não vou, eu não fiz, né, no caso, junto com vocês, tá, pro vídeo não ficar tão longo, mas eu vou mostrar sim pra vocês o que eu usei, tá bom? Como hidratei meu rosto, qual produtinho eu usei, tá? Primeiramente, eu lavei meu rosto, tá? Foi com sabonete Johnson, queridinho, famosinho aqui do canal, tá bom? Amarelinho lá de bebezinho. E pra limpar meu rosto, né, no caso, eu usei essa água aqui, ó, água micelar, tá bom? É o da Nivea, e tava assim, ó, é que aí não vai ver, né, ó, tá vendo? Mesmo com o rosto lavado, nós não conseguem ver, né, mas quando passa um algodãozinho com água micelar, saiu toda sujeirinha que tinha, né? Então, eu usei, foi essa daqui, tá? Que a minha ajudante Anis tá ali pegando. E pra hidratação do rosto, meus amores, foi esse creme aqui da Nivea, tá, ó? Ele é muito, muito bom mesmo, sempre uso aqui e indico pra vocês, tá bom? E agora, né, vamos estar passando um sério no rosto, né, que é esse daqui, ó. Comprei recentemente, né, mostrei aqui pra vocês no vídeo de faxina, né, que eu fiz algumas comprinhas de produtinho assim que eu tava precisando bastante, tá bom? Então, se você ainda não viu, vai lá conferir, tá bom? Daí, eu comprei esse sério aqui, ó, que é o da Ruby Rose. Nossa, ele é muito cheiroso, muito, muito bom mesmo. Então, meninas, vou aplicar agora o sério, tá bom? Ele é bem, bem cheirosinho mesmo, muito bom. Ó, vou pegar mais um pouco. Nossa, assim, não tem problema. E agora é só espalhar tudo, sem contar o cheirinho dele, é muito bom mesmo. Nossa, muito cheiroso ele. E agora, em seguida, eu vou vir com o Prime, tá? Esse Prime aqui é o Fuse da Ruby Rose, né? Eu usei ele, menina do céu! A pele fica muito, muito lisinha, realmente, ficou bem aveludada, sabe? Parece bundinha de neném. Fica muito lisinho. Quando eu usei ele pela primeira vez, eu fiquei alisando esse meu rosto, eu falei, meu Deus! Então, ó, ele reduz a aparência dos poros, tá? E linhas finas, ó. Não sei se vai focar. Vai focar não, tá? Mas, ó, reduz a aparência dos poros e linhas finas, tá? Finas. E controle do brilho, tá bom? Eu gostei muito dele, menina, a pele, nossa, fecha realmente os poros. Ele é muito bom. Ele tem essa textura aqui, tá vendo, ó? Ele tem essa corzinha, só quando você espalha no rosto essa corzinha, essa cor, né, no caso, some. Ó, ele é assim, ó. Eu vou pôr aqui, tá? Onde eu tenho mais os meus poros dilatados, que no caso é mais aqui, mas eu gosto de passar aqui também. Ele realmente deixa a pele bem, bem lisinha, nossa! Se você já usou ou se você usa desse daqui, ó, comenta aqui embaixo, tá? Então deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber se vocês usam e o que vocês acham. Que na minha opinião ele é perfeito, muito bom mesmo. Agora eu vou espalhar ele dando batidinha como sempre, tá? Então, menina, já contornei a sobrancelha. Como vocês viram, eu usei a base da Mari Maria como corretivo, que ela é 2 em 1, né? Ela é base e corretivo. Então já coisei toda a minha sobrancelha, preenchi, contornei ela. Ela tá um pouco grossa, tá vendo? Mas não tem problema não, tá? Então agora eu vou aplicar a base toda em meu rosto, tá? Tô dando o rosto assim, ó, de qualquer forma mesmo, tá bom? Ó, meninas, então já espalhei toda a base, tá vendo? Ela fica um pouco mais branca, só que aqui, olha, no espelho, não tá tão branco como vocês estão vendo. Porque a luz da ring light tá estourando muito, tá? Então eu vou usar ela agora como corretivo, concentrar mais um pouco aqui, tá? Ó. Então aí na luz de... Pra vocês aí está mais clara ainda, tá bom? Mas aqui no espelho não tá tão clarinho. É porque a ring light fica estourando a luz dela. Então, meninas, vou selar a pele agora. Vou usar esse pó aqui translúcido da boca rosa, tá bom? Esse aqui é o Marlboro 01. Então o contorno vai ser essa paletinha aqui também da boca rosa, tá? Vou fazer o contorno agora. Vou pegar um pincelzinho, tá? Qualquer pincelzinho. Como vocês sabem, né? Eu gosto de um contorno mais marcado. Ó, meninas, já espalhei todo o pó, tá bom? Então vamos passar agora o blush. Esse aqui da boca rosa também é a boca rosa. Confesso que eu gosto demais da maquiagem da boca rosa. Vou vir com esse pincel aqui, ó. Ele é de pó e blush, tá bom? Da Boticário, ó, da Make B. Então vou passar ele, tá? E vou estar usando esses dois tons aqui, tá? Eu faço a misturinha deles. Vou com cuidado que da última vez eu dei uma chinelada, bem chinelada mesmo. Ó, tô tirando o excesso, tá? O iluminador vai ser esse aqui, ó. O da boca rosa. Vou pegar o pincelzinho da Macrylan, tá bom? Pincel para iluminador. Esse é o B910. Ó, peraí. B910, tá bom? Vou passar esse daqui, ó. Olha esse brilho. Maravigold. Então agora vamos fazer o olho. Então, o olho, é essa questão. Que na verdade eu tô na dúvida no que fazer, sabe? Do olho. Mas a paletinha que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. Que é a Soft Nude, sabe? A da Ruby Rose. Olha isso. Ela é bem bonitona. Tem várias cores legal aqui. Então eu vou fazer um esfumadinho com ela. Vou estar usando ela hoje. E eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó. Tá vendo? Eu já usei ele, então eu sei que ele vai puxar um pouquinho por rosa, sabe? Aí eu vou passar ele. Ó. E venho esfumando tudo isso aqui. Ó, meninas. Então é isso aqui, tá? Vou dar um pontinho de luz. Vou passar uma sombra aqui mais clarinha. Vou vir com essa paleta aqui da Jasmine. Acho que é assim que se fala, tá? Se tiver errado aí, me desculpe. Eu vou passar essa água. Por causa que o nome da cor é água de coco. Por isso que eu falei água. Vou usar essa daqui. Essa clarinha aqui, tá vendo? Essa branquinha aqui. Tem outras bem legal, mas eu vou usar essa clarinha, tá? Então eu vou pegar um pincel aqui de precisão e já volto. E com o mesmo pincelzinho, vou limpar aqui, ó, na mão mesmo, sabe? Você pode vir com um paninho, essas coisas. Mas não tem nada aqui por perto. Então eu vou passar aqui mesmo. Venho com a mesma cor que eu passei aqui. Passa nos cílios inferiores, tá bom? Então, ó. Mesma cor. Vou passar nos cílios inferiores. Ah, meninas. Lembrando vocês. Se vocês estão assistindo o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrita. Se inscreve aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação. E deixar esse like, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo. Comenta aqui embaixo, né? Vídeo se arruma-se comigo. Que eu vou trazer sim mais vídeo pro canal, tá bom? Se arruma-se comigo. Pra fixar toda essa pele aqui, pra durar mais tempo. Vou estar passando a bruma, né? Então é essa daqui, ó. É a da linha de skincare da Ruby Rose. Tá vendo? Que é a nova linha deles, né? Que ela tem, né? Chá verde, pepino e panthenol. Que é muito... Tudo que tem aqui é perfeito pra nossa pele, né? Bruma facial hidratante, né? Então eu vou aplicar ela agora no meu rosto. Tem que ter, né? Afasta o braço e espirra ela no teu rosto, mulher. Ó, meninas. Então já limpei meus lábios. Então eu vou aplicar agora esse batom da Make B da Boticário, tá? Esse aqui, ó. Essa cor maravilhosa. Eu vou aplicar agora nos meus lábios, tá bom? Ele é bem parecido com o tom da minha sombra que eu apliquei. Agora eu vou aplicar ele. Olha como ele é bonito. Nossa, ele é muito, muito bonito demais. Sem contar a textura dele nos lábios. Nossa, você passa um batom desse e nem parece que passou alguma coisa na boca. Você acredita? Então, meninas. E aí, o que é que vocês acharam da Make? Comenta aqui embaixo. Voltei, né? Então fiz esse penteado aqui. Eu tava vendo um coque. Puxei o cabelo assim, soltei um pouquinho, né? Dá a impressão que eu tenho bastante cabelo, né? Eu queria sim, ter um cabelo bem volumoso. É meu sonho de consumo. Ter um cabelo bem volumoso, sabe? Eu acho muito bonito que tem bastante cabelo. Então ficou assim a make. Eu acabei esquecendo de passar máscara de cílios, tá? Só que eu lembrei. E já estou aqui com a máscara de cílios. Então a máscara de cílios que eu usei foi essa aqui, tá? Da Bruna Tavares. E ficou assim, migas. Então, ó. O penteado ficou assim. Ficou bem bonito, né? A make também gostei bastante. Fiz um mais assim, né? Puxadinho. Deixar mais japinha. Então eu gostei demais do resultado, né? Da maquiagem, do cabelo. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram também. E se você assistiu o vídeo até aqui, mulher, ainda não se inscreveu. O botãozinho ainda está vermelho. É porque você ainda não é inscrita. Então se inscreve aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Deixa seu like. E curte também, né? Que o like é curtir, né? Comenta, tá bom? E compartilha, meus amores. Então, um super beijo, lindonas. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.